Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Vitória e o direito de transmissão que vai chegar da Globo, um valor bem interessante para a Série A, mas eu quero falar aqui também sobre a Copa do Nordeste, que pode ser que tenha um aumento no próximo ano, que eu vou comentar aqui com vocês, essa especulação é de que a Globo poderia assumir como a emissora para a transmissão da Copa do Nordeste para o próximo ano, até por conta do bom desempenho que tem tido e realmente falta, eu acho que na minha opinião um investimento maior, dependendo da Globo, poderia melhorar tanto a qualidade da transmissão, que eu vi vários torcedores do Vitória e do Santa Cruz reclamando nessa temporada de 2024 e também um aumento para os clubes que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot, contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui a essa próxima meta que é de 58 mil inscritos, então falta aqui um pouco menos de 400 inscritos no canal, se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para se inscrever e deixar seu like, que certamente nos ajudou bastante. Bom, então eu vou deixar essa notícia aqui falando em relação, primeiramente, sobre a Globo fechando com os clubes da Libra, que está aqui, o Globo fecha acordo com os clubes da Libra para a transmissão do Braseirão de 2025 a 2029, então assim, o Vitória assinou o contrato ainda em 2022, vinha falando dessa possibilidade da Libra e sempre se manteve, e aí, eu até vou deixar aqui para vocês, em relação a essa outra matéria, está aqui, quantos clubes da Libra vão receber da Globo em 2025? 2024 ainda segue, com a CBF, e aí em 2025 vai ter essa venda, onde está aqui, o Vitória apareceria com um valor próximo de 87 milhões de reais, recebeu 64 milhões em 2023, de acordo aqui com o portal Lança, valeu demais, então esses seriam os valores de direito de transmissão, 64 milhões de reais que o Vitória vai receber, recebeu em 2023, não sei dizer se é pelo Campeonato Estadual, mas a Série B, ou Copa do Brasil, Copa do Nordeste, no total, ou apenas no Braseirão, acho que apenas no Braseirão, com 64 milhões, é muito, viu, só a Série B, acho que foi muito, mas 87 milhões para o próximo ano já é um valor até que interessante, aparece próximo também do rival, do Bahia, 95 milhões de reais, e outros clubes à frente, Red Bull Bragantino, 104 milhões, Atlético Mineiro, 138, Grêmio, 145, São Paulo, 150, Corinthians, Palmeiras, e aí nessa casa de 170, a 190 milhões de reais. É claro que esse valor não está totalmente definido, pode ser que seja mais, ele é aqui para o final do próximo ano, e também tem alguns outros valores a serem definidos, por exemplo, classificação final do campeonato, tudo mais, então não é somente esse valor, esse valor vai ser um valor meio que fixo, pago pela equipe, então, assinando nesse contrato, basicamente fixo, dividido, igualmente essa parte entre os clubes, que é um valor até que interessante para o Vitória. E aí a Globo fechando com a Libra, que ficava essa dúvida, né, beleza, a Libra comprou o direito de transmitir os jogos desses clubes, mas quem que vai comprar esse direito de transmissão? Vai ser a Globo com o Premier? E foi o que acabou acontecendo, fechando esse acordo, se eu não estiver enganado agora, mais de 2 bilhões, 900 milhões de reais, enfim, é um valor bem alto que vai ser pago nesse período do contrato de 2025 a 2029. Mas, essa grana já até um valor, a tendência aqui já foi antecipada para o Vitória na montagem do elenco para a Série A, não todo o valor, mas a maioria dos clubes desde o ano passado já vinha tentando essa antecipação para justamente investir no atual elenco para, por exemplo, o Vitória, se não tivesse um aporte, por exemplo, nesse ano, teria tendência de passar muito mais dificuldades em relação a contratações e no mercado de transferências, né? E agora eu quero falar sobre essa questão da Copa do Nordeste, não foi um desempenho sensacional do Vitória, mas para o ano que vem pode ser que tenha um aumento, justamente com a Globo também interessada nos direitos de transmissão. Bom, quero falar aqui com vocês sobre a cotação aqui na Betfair para os jogos agora na final da Champions League, jogaço entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e aqui na Betfair já está aí com essa cotação interessante, ainda na vitória do Real Madrid, de 1,55 para cada real apostado. Então vamos aqui, por exemplo, caso o Real Madrid vence esse jogo, vamos colocar aqui R$100,00, voltarei R$55,00 de lucro. Ainda está com uma cotação interessante, porque eu estou vendo aqui 11 dias antes da final. Então quanto mais antecedência você apostar, certamente você vai pegar uma cotação bem mais alta agora do que lá no dia do jogo. Lá no dia o pessoal começa a apostar, né? Vai estar 1,17, 1,18, até porque o Real Madrid é bem favorito. Tem a opção, por exemplo, do Real Madrid vencer ou empate, pagando bem também, 1,12, que aí, cara, acho que é bem provável que isso aconteça. Tem a opção aqui também do Borussia Dortmund vencer, né? Que, pô, é um time que chegou até aqui, não foi à toa. O Borussia Dortmund vencer ou empate, 2,35, você pode colocar aqui R$100,00 também. Lembrando aqui, na Betfair, a partir de R$65,00, você usando o meu cupom aqui embaixo na descrição, você dobra o seu primeiro saldo. Então, depois do R$65,00, vai ter R$130,00 para começar a apostar. Vamos apostar aqui, por exemplo, R$130,00 na vitória do Real Madrid, por exemplo, R$130,00, voltaria R$201,00. Então, para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, para você fazer nesses apostos, tanto nesse jogo agora, na final da Champions, e nos próximos, quando retornar o Campeonato Brasileiro. Bom, então eu vou deixar essa notícia aqui, valeu demais, é o portal que trouxe essa informação, que foi Narradores Brasileiros, valeu demais. Está aqui, ó. Com sucesso de audiência da Copa do Nordeste, o Grupo Globo tem interesse em voltar a transmitir o torneio. Um dos próximos objetivos do grupo é ter novamente o direito de transmissão da competição. SBT e SPN tem contrato com a Liga do Nordeste até 2025, né? E também o canal Nosso Futebol, que aí teriam o direito de transmissão para a próxima temporada. Quer dizer, então, que vai certeza, né, que o SBT e a SPN e o Nosso Futebol vão transmitir até o final do próximo ano? Não. Até porque pode ser que a Globo chegue a uma parceria, para alguns jogos ser transmitidos na TV aberta, e outros não. Ou, foi muito comum, né, ver alguns grupos abrindo mão, por exemplo, do direito de transmissão para algumas outras emissoras, né? Eu acho que a tendência é que, pelo menos nos próximos anos, se não for em 2025, 2026, 2027, tenha uma competitividade para ver, né, em relação a quem vai ficar com o direito de transmissão, justamente tendo um aumento e uma procura maior pela Copa. Que eu achei sensacional, né, dos clubes do Nordeste terem feito isso. Até porque é a Copa mais relevante hoje, né? Acho que, tirando a Série A e a Série B, e a Série A e a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste já aparece, na minha opinião, como o segundo torneio ali realmente mais importante e que mais chama a atenção, dependendo, até rivalizando, né, com o Campeonato Paulista, não no nível de audiência, mas de nível técnico e tudo mais, eu acho que é uma competição bem interessante, ainda mais nas fases finais, né, que realmente tende a ficar bem, bem complicado. E aí, eu não consegui aqui, sinceramente, achar o valor nem pago pela SBT e SPA no valor anual por esse contrato, tá? Realmente não consegui achar e nem qual que seria o valor para cada uma das equipes. É muito raro eles divulgarem alguma informação como essa. Geralmente, igual eu mostrei para vocês, quando tem essa divulgação, é muito mais, ah, o valor anual que o Vitória recebeu por direito de transmissão. E não, ah, tal valor foi pela Copa do Nordeste, tal valor pelo Campeonato Estadual, muito raro vir detalhado desse jeito. Se tiver alguma atualização, agora desse mês de junho, maio, final de maio para início de junho, tem geralmente os balanços, né, e é interessante para ver justamente esse ponto de vista financeiro. Enfim, vou comentar aqui um pouco também com vocês. Nesse ano que o Vitória, nem de longe, né, fez a sua melhor exibição na Copa do Nordeste, porque a gente tinha essa expectativa do clube voltar e ganhar o torneio, mas não foi o que aconteceu. Acabou que nem conseguiu passar da primeira fase. Lembrou muito, né, a temporada passada, que foi mal no Campeonato Estadual, e aí conquistou a Série B, onde ninguém estava imaginando, né, mas nesse ano realmente foi parecido, porque não conseguiu se classificar e foi campeão baiano. Ficou aí na quinta colocação, no seu grupo, que beleza, né, ficou um grupo A, putz, totalmente inviável. Primeiro com 17 pontos, o segundo com 15, junto com o terceiro e o quarto. E aí quem não classificou, o Vitória e o Maranhão com 14 pontos, que seriam o segundo colocado no grupo B, com Bahia e Fortaleza, né. Bahia ficou com o líder geral, 18 pontos, segundo Fortaleza com 8, apenas, Altos e Náutico com 8 e 7, respectivamente, 7 pontos foram, bastou, né, para os clubes do grupo B conseguir a classificação. E nem o último colocado do grupo A, o último colocado, que foi o River, com 8 pontos, se classificaria em segundo no grupo B, né. Então, cara, ficou um sorteio, assim, uma bagunça. Acho que isso aqui tem que corrigir, inclusive, para o próximo ano. Acho que aí ficou bem desequilibrado. E aí acabou passando, então, né. Esporte, CRB, que é o finalista, Botafogo, da Paraíba, Ceará, Bahia, Fortaleza, Altos e Náutico. Não foi uma campanha pífia do Vitória, muito pelo contrário, mas acabou, então, que ficou com um azar, né, nesse grupo e o Botafogo e o São Paulo, da Paraíba, né. E o Ceará acabou roubando essa vaga. Que até foi uma pena, porque seria um aumento bem interessante do público, né, num jogo aí de quartas de finais da Copa do Nordeste, e também a possibilidade de mais um título e direito de transmissão. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O que você tem a dizer também dessa chegada, né, e a Globo tendo interesse. Agora, né, que viu o potencial, aí as emissoras têm interesse, né. Você é esperto. Mas deixa aqui a sua opinião. Se for para vir mais dinheiro para os clubes, certamente vai valorizar bastante. Vitória ou Santa Cruz, né, que nós trazemos vídeo aqui no canal, vai ser uma importância muito grande. Estou curioso para saber. E é isso. Nos vemos aqui numa próxima. O link da Betfair para você apostar. Próximo jogo contra o Atlético, que está aqui embaixo. E é isso. Valeu. E é isso. 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 E é isso.